Para que época, olha para cá, e para que época que elas não estão prontas maduras? Para dezembro. Para dezembro? Sim, dezembro como se ajudam a... Para o Natal. Para o Natal. Estamos na quinta, como é? Campos de Lima, não é? Campos de Lima, Ponte da Barca, Portugal. Não, Arcos de Valdevez. Ah, aqui é Arcos de Valdevez? É, Arcos de Valdevez. Ah, sim, é parte do Conselho? Sim. Mas pertence tudo para a Ponte da Barca? Não, não. Ah, não? A Ponte da Barca é um Conselho, o Arcos de Valdevez é outro. Ah, bem. Arcos de Valdevez. É, é tudo para o distrito de Braga. Braga, de Viana do Costelo. De Viana do Costelo, aqui pertence? Sim, é de Viana do Costelo. Ah, tem. Ah, as informações... A Barca também pertence a Viana do Costelo. Estas são as uvas que nós vamos... Que vão estar prontas para o Natal, para comer. Para o Natal, para comer. Sim. E estas são as... Olha aqui a cesta cheia. Mas estas são só para vinho, para se comer não servem. Servem, servem, são boas. Ah, são também. A gente vendi-moa tirou um bocadinho de poda que tinha. Ah, não. Que já passou do tempo? Estas são as uvas que é para fazer o vinho. Ah, deixa-as fermentar, são doces. São doces, tem que ser doces. Hum, isto é o loureiro. Hum, muito doce, parece mele. É só para fermentar, Tereza, são um bocadinho. Ah, pode comer algo. Ah, pode que o Sr. João não vai brigar conosco. Bem, bem, temos três homens a carregar as uvas. Em um trator. Sim, em um trator. E leva cada colo para fazermos o vinho. Mas o trator não entra aqui. Tem que deixar isto lá para baixo. Ah, entra aqui. É, entra. Ah, bem. Olha, mas estão muito amarelinhas, olha. Fazemos 90 caixas e vamos fazer. Ah, bom. E depois sai o vinho loureiro. Quer dizer, quantas pessoas andam hoje aqui a vinho de mar? Hoje somos dez, mais ou menos. São quantas? Dez. Dez? Dez. Olha, filma, mas este aqui vale a pena. Olha, estes tem. Estes valem a pena, olha. Que lindo. Olha. Que lindas. Tem que poupar, claro. Aqui, Lizarda. Tem que poupar para você ver o loureiro. Estou botando a foto, por favor. Muito boas, olha. Muito boas. Muito docinhas. Olha, estão cheias as videiras. Não, tinha, mas não, sim. Mas já há muitos anos, não é? Pode firmar o pessoal da EDAG, do Campo de Lima. Olha, queréis ir comigo para Brasília? Olhar aí para cá. E és de boa vontade? Boa menina. Olha, não faz isso. Ele já vai para a reforma, é por isso que ele diz que faz boas. Nós estamos lá, mas somos aqui da guarda. Somos aqui de cima da guarda. Eu sei que tem duas espanholitas aqui. Quem são? Olha aqui outro, ó. Aqui tem outro. De Berín. De Berín. Eu sou de Pontareias. Ah, ali perto. Nós já passamos por ali. Pontareias. Ela é madrileña. Ela é madrileña. E ele é galego. Llorense. Se ela é nova. É que a tua terra é muito bonita. Sim, ali sim. E isto também. Hã? Quais é que viestes as Vindimas da Espanha para aqui, para Portugal? Hã? Como se ali não houbera, a verdade? Hã? Como se ali não houbera. Mas às vezes te gusta mais aqui. Sí, aqui também. A verdade? Às vezes te gusta mais do que lá. Ai, eu já fiz muito isso antes de ir para lá. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Não nos arrapalha a tentar trabalhar. Olha, pelo menos vou levar o pessoal da Vindima para lá. Olha, aqui. Vem cá, Alisarda. Por favor. Toma. Desculpa. O que é que estás a ver? Onde? Cadê, Rosa? Não estou vendo? Dá descença. Está fechando com a folha aqui. Já bateu. Ah, mas a uva não apareceu. Tinha folha na frente. Você estava pela prova? É, tinha folha na frente. Pode passar, pode passar. Olha, e vou carregar as cestas, ó. Volta-me novas aqui. Como é o nome de cada um e cada uma? Aí eles falam e a gente grava. Por que não? Tem que começar de um lado. Bom, então tem que começar de lá para cá. Aqui, começa aqui nesse senhor. Então vamos lá. Como é o nome do senhor? Manuel. Manuel. A senhora? Rosa. Rosa. Olá, outra xará. Rosa. Esta? Vai lá. Vamos lá. Esta? É o Raquel. Raquel. Encantada. É o Tatiana. Tatiana. Uma peça na frente, a Teresa. Espera aí. Essa senhora a seguir? Maria Helena. Maria Helena. Maria Rosa. Outra Maria Rosa. A nossa guia turística que nos trouxe? Helena Sá. Helena Sá. E os senhores? Juscelino. Juscelino. Não é o Cubixeque? Não, não. É Manuel. Ah, fala o nome correto. Manuel. Manuel. E aquele senhor? Antônio. Antônio. Olha, já levo todos os nomes dos vindimeiros aqui. Ai, agora faltou da senhora. O meu é Tereza. Ai, a Tereza. A minha irmã é Rosa e o meu marido é Lizardo. Lizardo. É. É mesmo espanhola. É? Ele é de Orense? Sim. É o Orense. Estão perto aqui, conhecemos-nos lá em São Paulo. É? Está vendo como é que é? A vida é assim, não é? Sim. 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 Mas quem é que disse que ia ir para lá? Não faça isso. Vai-se arrepender. Não, passear até que pode, mas vai com muito cuidadinho. Corre o risco de não sair mais de lá. Não pode ir para lá que está por lá. Como é que é? Estás aqui melhor que lá. Estás melhor que lá? Estás melhor aqui no Brasil. Ah, minha filha já foi com 18 anos. Eu conheço tudo o que vocês estão fazendo, eu conheço tudo. As minhas raízes não... Sim, mas ela não está a dizer isso. Sim. Está a dizer se no Brasil está pior... Estás melhor aqui do que no Brasil. Ah, eu para mim, pelo menos para mim. Eu preferia, se eu pudesse, eu voltava para cá. Voltava à casa? Voltava. Não é mais dia, não trabalha. Ademais, aqui é 50 vezes mil, eu ia lá. É? É muito pior. Lá a gente não tem sossego, a bandidagem, é muita violência. A gente está em casa, não está sossegado. Se tens dinheiro, roubam-te e matam. Se não tens dinheiro, roubam-te e também te matam. Então, a coisa está assim. Olha que aqui também já está... Sim, imagina. Portas dentro, já... E aí E aí E aí